Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vocês pediram e hoje eu trouxe a receitinha muito pedida aí no YouTube, no Instagram também. Muita gente me pediu. Hoje, pão australiano, aquele pãozinho tipo aquele que vende no Outback. Gente, os ingredientes todos muito fáceis e resultam num pão extremamente saboroso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora trabalhar! Eu vou fazer na batedeira, porém você pode amassar a mão também. O resultado é o mesmo. Nós vamos colocar, então, na batedeira ou numa bacia. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. Na descrição do vídeo eu vou deixar as medidas em peso e em xícaras para facilitar para todo mundo. Todas as xícaras que eu estou usando, xícara de 200 ml. Eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo integral. Vou colocar também. Aqui eu tenho 400 ml de água morna, na qual eu já vou colocar o meu fermento, que é 10 gramas de fermento seco. Fermento biológico seco. Vou deixar aqui ele hidratar um pouquinho nessa água. Se você for usar o fermento fresco, use 40 gramas de fermento fresco, esse fermento de padeiro que a gente fala, ou fermento de padaria. 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Vamos colocar aqui. 1 colher de café de sal. 2 colheres de sopa de cacau em pó. Eu tenho 4 colheres de sopa de mel. 2 colheres de sopa de manteiga. As colheres, assim, um pouco mais cheinhas. Já diluí, então, o nosso fermento aqui. Se o seu fermento for de padaria, você pode esfarelar, misturar com a água. Gente, eu tenho 400 ml de água. São duas xícaras. Já vou colocar aqui também. E agora a gente vai bater essa massa. Se for na batedeira, se você estiver fazendo na batedeira, nós vamos bater em torno de 8 minutos em velocidade média. Se for na mão, nós vamos bater em torno de 10 a 15 minutos. A gente vai sovar bem essa massa. Isso aqui é fubá. A gente vai usar no final para polvilhar o nosso pão. Pessoal, olha só como que fica a nossa massa. Ela fica assim. Fica mole. Vou mostrar a textura. Ó. Fica assim. Pegajosa. Tá? Agora, a gente une essa massa aqui. Nesse bol mesmo. Vamos deixar isso dobrar de volume. Cerca de 30 minutos. Passado então nossos 30 minutos. Olha como a nossa massa cresceu. Agora, a gente vai tirar... Da bacia, ou do bol, ou da tigela, de onde vocês estiverem colocados para crescer. E vamos modelar a nossa massa. Aqui nós vamos fazer dois pães. Vamos dividir então a massa ao meio. E vamos então modelar, gente. Estica um pouco a massa. Assim, ó. Vamos fechando. E apertando. Como se fosse... Um rocambole. A costura para baixo. Eu tenho duas formas de bolo inglesa. Isso aqui é capacidade para um litro e meio. É uma forma, digamos, média. Porém, se você não tiver essa forma, pode assar em tabuleiro normal. Coloca os dois pães aqui, um do lado e do outro. Tá bom? Aqui, untei levemente e enfarinhei com fubá. Aqui está então os nossos dois pães. Agora eu vou deixar crescer por mais meia hora, tá? Para a gente fazer os cortes, levar ao forno. Então, note bem, gente, que depois que eu tirei, a massa já estava crescida. Eu não mexi muito, tá? Abri levemente, enrolei e já coloquei aqui para crescer novamente. Evite sovar pela segunda vez, tá? Agora aqui mais 30 minutos e a gente volta para levar esses pães ao forno. Nosso pão cresceu. Agora eu vou colocar, então, fubá numa peneirinha. E a gente vai polvilhar esse fubá por cima do nosso pão. Gente, aqui em Minas a gente chama fubá. Em outros lugares se chama farinha de milho, tá? É essa farinha aí de fazer polenta, tá? Ó, pincela. Polvilha com a farinha, ó, assim. Se não tiver o fubá, faz com a farinha branca mesmo, tá? Agora com uma lâmina bem afiada, tá? Eu tenho essa daqui para pães, que eu sempre troco, é baratinha, de gilete. E a gente vem e faz aqui uns cortes. Agora nós vamos levar o nosso pão ao forno, 200 graus, 20 a 25 minutos. Vai depender aí da potência do seu forno, tá? Se o seu forno for bem potente, é mais rápido. E aí, já já voltamos com o nosso pão já assado. Olha nosso pão que lindo. 22 minutos no meu forno. Olha que bonito que ficou, gente. Olha o tamanho. Ó, agora a gente, opa, desenforma. Olha isso. Ainda tá morno. Como a gente untou e enfarinhou, gente, a gente dá uma batidinha. Ó, solta facilmente da forno. Vamos cortar então o nosso pão. Olha. Vou mostrar para vocês como ele fica por dentro. Olha isso, que bonito. Olha. Gente, olha isso aqui. Olha que fofura. Ó. Vamos provar, né? Então, meus amores, olha só quem resolveu aparecer. Tava sumida. Hoje vai provar o nosso pão. Olha aí. E aí, gente. Tudo bem? Então, eu tô aqui para provar o pão porque eu não resisto pão. Adoro pão. Toda vez que o Fernando faz um pão diferente, eu já fico ali na pontinha da mesa esperando sair do forno. porque eu gosto dele bem quentinho, assim, com a manteiguinha, tá? E vocês façam aí, no seu caso. Vocês vão adorar esse pão. Eu tenho certeza. Ainda não provei. Mas vocês vão gostar. Cadê? Responsabilidade, hein? Olha, pessoal. Passei uma manteiguinha. Manteiga. Hum. Vou provar também, gente. Muito bom. Divino, gente. Pessoal, levemente adocicado. O que, para mim, me agrada muito. Porque eu já comi alguns pães australianos que puxou um pouco para o amargo. Não me agradou muito. Mas essa receita, né, como eu disse para vocês no início, é tipo aquela loja lá, né, que vende comida. Então ele é mais adocicado, ele é bem fofinho e fica muito bom. Façam na casa de vocês. Estou falando muito aqui porque a dona Lourdes está ocupada. Gente, façam na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Gente, esse pão é 10, trouxinho, tá? Recebemos um visitinho. Opa, vou fazer o pão australiano. É uma delícia. Aproveita que vai começar agora dias mais quentes. Bom para fazer pão. Cresce rápido, né, porque os dias frios não ajudam muito com o pão. Mas dias quentes, fica jóia para fazer o pão, tá bom? Beijinho para vocês. Então vou ficando por aqui. Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Espero por vocês. Comente, veja o vídeo todo. Enfim, espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Beijos e tchau!